E foi várias pentadas naquela noite passada Que ela tá com saudade e me ligou de madrugada Querendo fazer amor, diz que hoje tá na mágoa Querendo fazer amor, vai safada Fiquei com aquele novinho e ele tá pensando Que eu quero namorar Mas gosto de putaria, um pente em ralar Pra não se apaixonar Pra ser feliz eu não preciso de ninguém Porque solteiro sempre vida e muito bem Agora eu não quero saber Na pista eu boto pra poder E eu jogo meu labertão Eu jogo a bunda no chão E eu jogo meu labertão Eu jogo a bunda no chão Eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo O meu labertão Eu jogo, eu jogo, eu jogo O meu labertão Eu jogo, eu jogo, eu jogo O meu labertão Mokifu rec no beat Máquina de hit E foi várias pentadas naquela noite passada Que ela tá com saudade e me ligou de madrugada Querendo fazer amor, diz que hoje tá na mágoa Querendo fazer amor, vai safada Fiquei com aquele novinho e ele tá pensando Que eu quero namorar Mas gosto de putaria, um pente em ralar Pra não se apaixonar Pra ser feliz eu não preciso de ninguém Porque solteiro sempre vida e muito bem Agora eu não quero saber Na pista eu boto pra poder E eu jogo meu labertão Eu jogo a bunda no chão E eu jogo meu labertão Eu jogo a bunda no chão E eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo O meu labertão Tchau, tchau.